Oi, gente! Esse é o canal Bruna Bels e seja muito bem-vindo. Então, tá chegando o dia novamente do aniversário do meu bebê, né? Que já não é mais um bebê. O Gustavo tá fazendo aí três aninhos na próxima semana. E, como sempre, eu gosto de fazer uma festinha não muito grande, mas também, assim, não tão pequena, né? Que eu gosto sempre de enfeitar bastante pra poder ter foto e recordação, né? E eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu vou fazer esse ano a festinha dele, economizando o máximo possível e tentando gastar o mínimo possível, tá bom? Ele vai fazer três aninhos e eu vou fazer o tema da festa da Patrulha Canina, que é o desenho favorito dele no momento. E eu vou mostrar pra vocês todo o andamento da festa, como que eu vou fazer, as coisinhas que eu for fazer, tá bom? Vai ter passo a passo do bolo, tá? Vai ter um vídeo especial só do passo a passo do bolo, que eu vou gravar ele, como que eu faço, tá bom? E é isso. Eu vou mostrar aqui pra vocês as primeiras compras que eu fiz, provavelmente as únicas, só que depois que eu cheguei em casa eu vi que faltou algumas coisinhas e aí eu vou ter que repor depois. Mas depois eu falo pra vocês o que eu gastei a mais, tá? Aqui, nesse monte, ó, que vocês estão vendo, tem R$196, tá? R$196 de coisas que eu comprei aqui do básico que eu preciso. O que ficou faltando foi só gelatina, que eu queria comprar duas gelatinas de cada cor, né, que eu vou fazer aqui as cores, vermelho, amarelo, verde e azul. As cores dos cachorrinhos que ele mais gosta, que é do Robo, Chase, o... ai, qual que é o nome? O Rocky e o Marshall, isso. Aí, faltou comprar as quatro cores de gelatina, duas cores de cada, aliás, duas gelatinas de cada cor e um leite condensado pra cada, que aí eu vou fazer aquele misturadozinho com gelatina e leite condensado que fica mais gostosinho, né? E aí, só ficou faltando isso mesmo de comprar. Então, vamos lá. Eu comprei aqui, ó, três leites condensados e três cremes de leite pra fazer o recheio do bolo, tá? Que eu faço ele com duas camadas, uma de chocolate, uma de coco e aí, por cima, mais uma de chocolate, tá? Aqui eu comprei quatro leites condensados pra fazer os docinhos, que aí eu vou fazer um docinho de cada cor, um docinho de beijinho, né, que é de coco, um de leite ninho, um de brigadeiro, chocolate mesmo e um cajuzinho. E aí, cada um vai com uma cor dos negocinhos que eu comprei aqui pra enfeitar, tá? É, eu paguei aqui o... o leite condensado tá um pouco caro, esses dias, né? É, eu comprei esse Italac, deixa eu ver aqui pra vocês quanto que eu paguei. É... peraí. Então, o leite condensado eu paguei seis reais em cada um, tá? Cinco e noventa e nove, só que só esse daqui que dá o ponto sem ser o moça. E o moça já é caro demais, né? Paguei dois e noventa e nove aqui em cada creme de leite, tá bom? É, comprei aqui o papel toalha, né, pra poder comer o bolo, né? E a torta. É, tem o pratinho em casa e copo descartável em casa, então eu não comprei, tá? Já tem o pratinho, tem o copo descartável, tem o... as colherzinhas também das últimas festas que a gente fez aqui, né? Eu sempre guardo os restinhos. É... aí, né, comprei tudo com as cores inspiradas. Comprei aqui, ó, dois coco ralado. Não vou falar o preço de tudo, não, tá, gente? Só do mais essencial, porque esse aqui é coisa de supermercado, mas eu comprei lá, tá bom? Então, é, vocês têm a noção aí de quanto que custa. Ah, eu vou falar. É, quatro e cinquenta, porque eu tava com preguiça de procurar. Quatro e cinquenta cada um, comprei dois. Esses bichinhos aqui de colocar... de colocar o docinho, né? Eu comprei também quatro, um de cada cor. Verde, azul, amarelo e vermelho. É, deixa eu ver aqui quanto é que custa esse negócio. Achei. É, um e cinquenta cada um, tá? Desse daqui. É, esse bichinho aqui, que eu achei uma gracinha, que tinha lá de cachorro, ó. Olha só que lindo. Eu ainda não sei exatamente o que eu vou fazer com ele, né? Mas como é de colocar coisas dentro, eu não sei se eu faço uma lembrancinha. Porque eu chamei só os... Porque eu chamei só os priminhos dele mesmo, né? Só, tipo, umas seis crianças, né? E os avós, porque não tem como deixar de fora. Eu chamei só os avós dele. E os priminhos mesmo, que são da mesma idade, né? Pra poder fazer uma festinha, assim, pequenininha mesmo, tá? É, convidando o mínimo possível. O mínimo possível, né? Comprei aqui uma velinha, ó, de três anos. Deixa eu ver quanto que eu paguei na vela. É... Ah, nesses potezinhos aqui, eu paguei seis e sessenta, tá? Eu esqueci de falar. Mas eles são lindos. Deixa eu ver aqui a vela. Eu paguei três e sessenta na vela, ó. Azul. E é igual, eu escolhi a vela azul. Aí, isso daqui eu peguei verde, que é pra colocar os balões. Provavelmente, eu vou colocar ele dentro dessas caixinhas aqui, ó. E aí, bota as bolas aqui, que eu vou botar bem pouquinho a bola. Comprei só um saquinho, ó. Que eu achei lá. Um saquinho de bola de cachorrinho, ó. Que vem patinha e ossinho. Quinze e noventa. Mas são bolas boas, ó. Vem vinte e cinco bolas. Ou branca. É... Que aí... Eu falei o preço, né? Quinze e noventa. Que aí eu coloco nesses suportezinhos aqui, ó. Tá vendo? E coloco só em cima da mesa. Não vou fazer cacho, né? Porque aí já é coisa de festa bem maior. Esse daqui, deixa eu ver. Três e cinquenta eu paguei, ó. E aí, tudo aqui combinandinho, né? Eu peguei aqui, pra confeitar os docinhos, ó. Açúcar colorido vermelho, dois e noventa e cinco. O açúcar colorido amarelo, ó. Dois e cinquenta. Não sei porque que tem diferença. Aí, eu comprei o granulado colorido verde, três e cinquenta. E o granulado colorido azul, três e cinquenta. Tá? É, que é pra botar nos docinhos. Comprei aqui quatro caixas de bis branco, ó. Que isso daqui eu vou colocar como se fosse o bolo de Kit Kat. Só que o Kit Kat é noventa conta uma caixa, né? Não vou comprar. Eu comprei aqui o bis. Aí, eu faço ele em volta do bolo todo de bis, tá? Vou fazer em volta do bolo todo de bis. E aí, fica legalzinho. Bis é gostoso. E vou fazer assim que fica mais barato. O bis eu paguei cinco e cinquenta em cada um, tá bom? E aí, o que sobrar é o que nós compra. Comprei aqui, gente, as balinhas, é, tipo, de M&M, né? Comprei aqui coloridas também. Uma de cada cor, ó. Vermelha, azul, verde e amarelo. Elas vêm aqui, ó. Trezentos e cinquenta gramas em cada pacotinho. E cada pacotinho desse, deixa eu ver quanto que eu paguei. É, pastilha, nove e noventa cada uma das pastilhas, tá? Então, é bem carinho, só que eu gosto porque fica muito bonito. E aí, eu vou usar elas pra fazer o bolo. E, dependendo, eu faço alguma outra coisa com elas depois. É, vou pensar ainda que aí a criatividade leva a gente pra vários lugares na hora, né? Comprei aqui as fitas pra passar em volta do bolo. Comprei várias, mas ainda não... Comprei todas as cores, né? Um metro de cada. Só que ainda não sei qual delas que eu vou usar. Porque não dá pra usar todas, né? Mas, igual, como a vela é azul, os palitos são verdes. Talvez eu faça ela em vermelho e amarelo. Ou alguma coisa desse tipo, tá? Pra usar todas as cores é o máximo possível. Ainda não sei, por isso que eu comprei uma de cada. Porque, pra quem não sabe, eu moro na roça. E é muito difícil pra cidade. Então, eu tenho que comprar logo tudo quando eu vou. Porque eu só vou dia de sábado. Comprei aqui, ó, os potinhos pra gelatina. E aí, não sei como eu consegui esquecer da gelatina se eu comprei os copinhos pra gelatina, né? O copinho pra gelatina eu paguei R$2,50. Isso daqui, gente, se eu não me engano, é R$1,50 o metro de cada, tá? Essa fita aqui. Isso daqui é papel de presente, porque eu comprei os presentes dele na internet, tá? E tem seis folhas, tem... É... Deu seis reais de folha de papel de presente, tá bom? Isso daqui é o que eu comprei na internet, os presentes. Então, eu tenho que embrulhar em casa. Isso daqui que é o que eu mais gosto, que eu usei no primeiro aniversário também, que foi dos Vingadores, né? É... O de dois anos eu fiz o... Bem mais simples, eu fiz só um bolo e... Só com os avós, porque foi bem no início lá do negócio que vocês sabem, né? Que não pode falar. Que aconteceu no mundo todo. É... E aí, como eu não podia fazer festa, eu fiz só pra gente mesmo um bolinho. Mas eu não gosto de deixar passar em branco. E no de três agora eu vou fazer pequenininho, né? Só pro mínimo de pessoas, mas vou fazer uma coisinha. É... É num lugar aberto, tá? Aqui no meu quintal. No dia vocês vão ver no final desse vídeo aqui, tá? Esse daqui, ó, é um painel de um metro e quarenta por um metro, em TNT. E ele custa, ó, vinte e três e noventa. E aí, vem com essa fotinha aqui. E aí, você tem menos trabalho pra poder enfeitar. Que aí é só colocar lá, vocês vão ver como que vai ficar enfeitado no final do vídeo. E aqui eu comprei... É... Esta bandeja pra bolo redondo. Porque eu tenho uma retangular, só que ela nunca cabe no meu... Dentro da minha geladeira. E aí, esse ano eu não quero fazer retangular, não. Eu quero fazer redondo. Então, como é uma coisa que a gente pode usar sempre, eu comprei uma mais resistente aqui, ó. É de trinta e oito centímetros? Não. Trinta e cinco centímetros. Deixa eu ver aqui minha notinha, quanto que custou. É... Tábua de MDF. Trinta e cinco centímetros. Eu paguei vinte e dois e noventa. E é uma coisa que vai durar aí pra dez aniversários, vinte... Quantos a gente for fazer, ela vai durar bastante tempo. Comprei aqui também. É... Cartulinha, não. Nas cores também. Verde, amarelo, azul e vermelho. Que aí eu gosto sempre de fazer esses nomezinhos, ó. Ainda tenho ali do Gustavo. Uma letra caiu. Mas é isso dali que eu vou fazer. Nessas cores aqui. Que aí fica bonitinho pra enfeitar. Tá bom? Então, gente, é isso. É... Esse é o início do vídeo, né? As primeiras compras que eu fiz. Que eu gastei aí em média de duzentos reais. É... Eu vou mostrar pra vocês todo o andamento que eu for fazer essa semana. Que eu vou fazer os nomezinhos. Tá bom? E aí, vai ter uma videoaula separada do bolo. Passo a passo, né? Do bolo eu vou fazer. E aí, eu vou editando esse vídeo aqui com o restante dos passos, né? Fiz aqui agora as compras. Aí, eu vou deixar isso daqui tudo guardado. Quando eu for fazer os nomezinhos, eu mostro pra vocês. Tudo que eu for fazendo, eu vou mostrando. E aí, eu mostro no final do vídeo como que ficou a festa toda enfeitada. Tá bom? Pra poder tirar foto. Pra vocês verem como que vai ficar legal. E gastando sempre o mínimo possível. Porque a gente não é rico, né? Então, já volto. Bom, gente. Já comecei aqui os preparativos, né? Hoje já é quinta. A festa vai ser no domingo. Então, como amanhã eu tenho que limpar a casa. É... Eu tô fazendo isso daqui hoje, né? Na quinta. Sábado, eu faço bolo. E no domingo, eu preparo as coisas. Então, já fiz aqui. Como que eu faço pra tirar os moldes sem ter que ficar imprimindo? Se você tem impressora em casa, é só imprimir. Muito fácil, né? Só que eu não tenho. E eu não moro perto da rua, da cidade. É que não tem onde eu fazer isso. Então, o que que eu faço aqui, ó? Eu salvei todos os moldes, ó. No computador. Aí, o que que eu faço? Ó. Aqui tem as letrinhas dos nomes, né? Aí, aqui as logos que eu vou usar, ó. Todas elas. Vou abrir aqui uma pra vocês verem. Ó. Igual esse daqui. Abrir. O computador tá devagar, gente. Abrir. Abrir, abrir, abrir. Vamos, rapaz? Aí, aqui, ó. Abriu. Tá aqui a logo, né? O que que eu faço? Venho aqui, ó. Com papel. Coloco o papel aqui por cima, ó. E aí, com o lápis bem de levinho, eu contorno aqui, ó. Ele todinho, tá vendo? Contorno só essa parte aqui de fora. E aí, eu contorno igual a que eu fiz, ó. As logos separado, tá vendo? Porque aí, são cores diferentes, né? Senão, você vai ter que ficar fazendo um monte de molde. E eu quero... Esse daqui, ó. Que é tudo igual. Eu vou usar ele como o fundo também das letras. Que nem eu fiz aqui, ó. Esse daqui é de um ano. Eu fiz ele com rodinhas, ó. Igual eu faço as minhas logos aqui, com rodinhas. Aí, no lugar das rodinhas, eu vou usar esse brasão aqui, tá? Aí, eu vou colocar a letra aqui no meio, ó. Dessa forma. Aí, eu vou fazer nas cores dos personagens, né? Igual aqui, é vermelho. Aí, tem um azul. É, minha mãe trouxe pra mim as cartulinas que faltavam, né? O azul claro e o cinza, né? Que eu fiquei... Aí, aqui, eu já comecei a cortar, ó. Tô cortando as logos. E aí, eu vou mostrando pra vocês o andamento, como que eu faço. Tá bom? Vou cortar todas aqui. Quando tiver cortado, eu venho mostrar pra vocês como que eu vou passar isso daqui pra cartolina. Então, aqui, ó. Já recortei todos. Vou iniciar pelas letras, ó. Aí, aqui é básico, gente. É só você pegar, recortei tudo, né? Coloquei aqui, posiciono, seguro e contorno aqui com lápis. Pra depois cortar esse daqui também, tá? Vou fazer aqui primeiro as letras. Quando eu for fazer esses aqui, que tiver algum tipo esse daqui, ó. Que tem outras coisas, né? Aí, eu mostro pra vocês como que eu faço. Tá bom? Ó, já tô aqui na fase de fazer os moldes dos desenhozinhos, né? Que vai dentro dos escudos. Os nomes, gente, ó. Só o A e o O que tinha espacinho no meio. Aí, eu só recortei aqui, ó. Pra ficar mais fácil. Depois, eu recorto também com estilete, tá? É mais fácil do que com a tesoura. A tesoura, essa daqui tem a ponta grossa, eu fiz com essa daqui. Só que aí, pra cortar na cartolina, como é mais grossa, eu faço com estilete. Aí, aqui, ó. Que é aquilo que eu falei pra vocês. Esse daqui é o do rock, que é o verde, né? Cadê? Esse aqui, ó. Ele não dá pra recortar de uma vez, ó. Tá vendo? Fazer as setinhas de uma vez. Aí, eu fiz assim, pra cortar o máximo possível. Agora, eu vou cortar de uma vez, pra poder fazer o restante. Que aí, ele já não erro mais, né? Que aí, eu só tiro aqui a parte, né? Que faltou. E aí, eu boto aqui em cima. E faço o molde do resto. Aqui, ó. Eu faço o primeiro molde. Aí, depois, eu vou fazendo o restante. Tá? A mesma coisa aqui, ó. Do Marshall. Eu fiz, que é laranja. Aí, depois, ó. Vem aquela camada de dentro e amarelo. Aí, depois que eu recortar esse daqui, eu vou recortar essa parte aqui, ó. De dentro. E aí, faço o amarelo. E aí, depois, eu colo em cima. Tá bom? Aí, é isso. Vou agora fazer mais um pouco. Quando eu chegar na parte dos escudos, eu venho mostrar pra vocês que os escudos eu vou deixar por último. Que aí, dependendo da quantidade que sobrar, se der pra fazer igual tá aqui, ó. Ele tem primeiro o cinza por fora e depois o vermelho. É, eu faço. Se não der, aí eu vou fazer ele todo no vermelho. Eu não sei qual a quantidade de cinza que vai sobrar. Então, se der, eu vou fazer igualzinho ali. Se não der, eu faço só o escudinho. Só de uma cor. Tá bom? E aqui, ó. Já fiz todos os escudos grandes, ó. Pra colocar as... Esses símbolos aqui, ó. Eu vou fazer com o cinza. Já pra colocar as letras, eu não vou fazer com aquela beiradinha cinza, não. Vou fazer só a cor mesmo. Porque o cinza não deu e eu comprei só uma folha. Aí, agora eu vou recortar aqui, ó. A segunda parte. E vou cortar as cores. É, que vai aqui dentro dos escudos, onde vai os símbolozinhos. Tá bom? Aí, já tá quase tudo em ponto de cortar, né? Aqui vai só a letra mesmo. Só, gente, a... O do Everest. Da Everest. Que é azul claro o fundo, ó. Tá vendo? E aí, as letras também são no azul claro. Que é que nem da logo, né? E aí, agora, eu tenho que ver como que eu vou fazer aqui. Que a letra O vai ficar na Everest. E aí, a letra e o escudo são da mesma cor. Eu tenho que fazer algum sombreado. Pensei em fazer em cinza, ó. É... E aí, colar o O por cima pra ficar, tipo, um sombreado. Pra ver se... Se destaca a letra, né? Porque senão não vai ficar legal. Aí, eu vou ver aqui e depois eu falo pra vocês o que que eu resolvi fazer, tá? Agora, eu vou cortar aqui a parte do centro do escudo. Fazer as cores aqui, ó. Tá bom? Já volto. Então, gente, recortei tudo. Acabei esquecendo de mostrar pra vocês enquanto tava só recortado, ó. Fiz todos os escudozinhos. Aqui, as logos eu já colei, ó. Tá vendo? Isso daqui eu cortei com estilete. Tá vendo? Ó. Cortei aqui o meiozinho com estilete. Esse daqui, ó. Eu colei um por cima do outro, né? Aqui também eu colei com... Cortei, né? Com estilete, ó. Tá vendo? Só o buraquinho. Não fiz todos aqueles montes de detalhe, né? Porque aí ia ter que colar demais, ia dar muito trabalho e aí não vale a pena. Fiz só bem simplesinho mesmo. Aqui também cortei com estilete. E aí, quando precisa... É... Igual tem mais cores, né? Aí, a gente cola por cima, né? Que nem eu fiz esse daqui do fogo. Aí, esse daqui eu marquei antes, né? Aqui, ó. Tá vendo? Que eu marquei. Aí, depois eu recortei as setinhas, ó. E colei onde tinha marcado. Tá vendo? E aí, ó. O O. A forma que eu achei de fazer foi assim. Tá vendo? Que é o azul em cima do azul, né? Que é da Everest. Ó. Aí, ficou assim. Eu fiz a parte cinza um pouquinho maior e cortei o azul um pouquinho menor. Que aí, deu pra ver a letra. Tá vendo? Senão, não ia dar pra ver. E aí, aqui eu já colei, ó. As letras. E aí, agora falta colar só aqui, ó. A parte dos escudos menores em cima do prata. Tá vendo? Aqui, ó. O verde. Só colar assim. Já colei aqui dos uma, o laranjinha. Falta agora colar os outros. Assim que tiver tudo pronto, eu venho mostrar pra vocês como que ficou. Tá bom? Então, gente. Depois de pronto, foi assim que ficou. Tem alguém aqui, ó. Olha aqui, filho. É seu aniversário? Você gostou dos desenhos que a mamãe fez? É? Ó. E ficou dessa forma, depois de colado. Bem bonitinho. Olha que lindo. Eu tô apaixonada. E aí, no domingo, eu vou botar ali na parede, né? Junto com o painel. E aí, eu vou colar bonitinho. Mas, é... O primeiro preparativo já tá pronto. E Gustavo tá todo empolgado aqui na minha beira, né? Então, é assim. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha dado pra entender como que eu fiz, tá? Colei tudo com cola. Cola normal. Cola branca de escola mesmo. Tá bom? E aí, quando eu tiver fazendo os próximos preparativos, eu venho mostrar pra vocês. Gente, voltei aqui. Porque hoje é sábado, né? O aniversário é amanhã. Já comecei os preparativos. E hoje, de manhã, como eu fui na rua, né? Eu acabei comprando as coisas que eu falei pra vocês que ficou faltando. Comprei aqui, ó. Dois leite condensado. Daquele mais barato. Pra fazer a gelatina, né? Tem gelatina com leite condensado, né? Que fica mais gostosinha. Comprei aqui dois azuis e dois rosas de gelatina. Eu gastei aqui uma média de mais 50 reais, tá? Comprei aqui uns brindezinhos pras crianças. Pra colocar naquelas caixinhas brancas que eu comprei, ó. Esses aqui, ó. Fadei, acho que 3,50. Esse aqui foi 3 reais. Acho que esse aqui foi 3,50. Esse aqui foi 4 reais. Vem carninha. Aí vem 10 bichinhos de cada desse daqui. São 10 potinhos daquele, né? Esse aqui também, ó. Foi 4 reais. Só pra agradar um pouquinho as crianças, né? Que vai ter aí uma média de 10 crianças. Comprei aqui pra soquinha. Que é tanto pra fazer o cajuzinho, como pra botar também no potinho das crianças. Comprei aqui um pacote de pirulito. Ó. Bem simplesinho. E comprei um pacote de bala. Ó. Em média eu gastei aqui uns 50 reais, tá? Foi mesmo pra botar no negocinho das crianças, tá bom? Aí, assim que eu fizer mais coisas, eu venho mostrar pra vocês. Então, gente, fiz aqui as gelatinas, né? Que eu tenho que fazer um dia antes pra poder gelar, né? Fiz aqui, ó. Eu tinha comprado duas gelatinas azuis e duas cereja. Ou framboesa. Não. Cereja. Que aí, quando você mistura com creme de leite e o leite condensado, ela fica assim, ó. Que é o tom da Everest e o tom da Sky. Pra ter a representação aí de todas as cores dos cachorrinhos, né? Já que os docinhos eu vou fazer dos principais, aí os secundários eu coloco, assim, de outras formas, né? Que seja visto na festa. Tá bom? Aí, como que eu faço? Eu acabei esquecendo de gravar enquanto eu tava fazendo. Eu fervo um copo de água de 250 ml. Coloco, quando ferveu, coloco as duas gelatinas de uma vez. Misturo, coloco mais 250 ml de água fria. Tá pronta a gelatina. É, geralmente você faz essa proporção pra meia gelatina, né? Você faz aí com 500 ml pra cada. É, então eu faço com duas pra ficar mais forte. E aí eu bato no liquidificador a gelatina, né? É, duas gelatinas com 500 ml de água. É, metade quente e metade fria, né? E bato com creme de leite, um potinho de creme de leite pequeno e um leite condensado grande. Bato no liquidificador e coloco aqui nos potinhos, ó. E aí agora é só aguardar ela ficar geladinha, que isso aqui fica uma delícia, gente. É só esperar ficar geladinho. Ó, essa daqui eu fiz primeiro. Tem que botar na geladeira, senão ela começa a dissolver, tá vendo? É, subir o creme de leite, né? E aí a gelatina desce. Tem que botar na geladeira. É, e aí, assim que eu for fazendo outras coisas, eu falo pra vocês. Mas isso daqui é uma sobremesa muito fácil. Fica uma delícia. É rápida de fazer, então eu sempre faço aqui. É uma delícia, tá? Vou botar na geladeira. E assim que eu tiver mais informações, eu volto com vocês. Estamos aqui fazendo a torta, ó. A minha madrasta que tá fazendo. E daqui a pouquinho ela tá pronta. Mostro pra vocês quando ela estiver prontinha. E aí, gente, já comecei aqui a enfeitar o painel. Olha só como é que vai ficar. Ó, já coloquei aqui as lembrancinhas das crianças, ó. Como é que eu fiz. Aquelas bolas, né? Peguei e coloquei aqui uma dentro de cada potinho. Os potinhos de doces que eu fiz. Coloquei um pouquinho de cada doce, né? Ó, tem dez. Que é as crianças que eu chamei. E aqui, ó. O painel que eu comprei. Como é que ele é. Fica bem grandão. E aí, eu coloquei aqui do lado o nome do Gustavo que eu fiz, né? De cartolina. E do outro lado os emblemas aqui dos cachorrinhos. Olha que gracinha. Que ficou pra tirar foto depois. Vai ficar uma maravilha. Eu só tô com medo do vento de roubar aqui as lembrancinhas, né? E tá chegando a hora. Eu vou mostrar pra vocês ali como é que ficou os docinhos que a gente fez. E já vou começar a colocar as coisas aqui. Tá bom? Olha, aqui tá o bolo, né? Gelando um pouquinho. Os docinhos que a gente fez, ó. Também nas cores. Verde, azul, vermelho e amarelo. É... Foi a minha madrasta que fez, né? Eu tinha comprado o material. E aí, a gente enrolou. Tem mais docinho aqui embaixo. E as gelatinas, né? Os refrigerantes foi meu marido que comprou. Ele comprou 10 refrigerantes. É... Saiu 30 reais. E eu vou começar a colocar as coisas lá fora. E aí eu mostro pra vocês como é que vai ficando. Vai, vai lá. Vamos lá. É? Vamos. Aqui, ó. Olha aí, Gustavo. Não, vê pra ele, Péu. Vai ver. Ali, ó. Senta aqui. Ele tá olhando pra ele. Aqui, ó. É... Cuidado, você vai cair. Pode ter ciúmes. Você vai cair. Não pode, Gustavo. Dá pra todo mundo brincar. Sim. Ó, o papai brincar também, ó. Vai, mas cuidado, cara. Hum? Cuidado, cara. Sim. De três em três meses, Ricardo. Cuida. De três em três meses. É. Você gostou da sua festa? Não posso. Como indica. Olha que bonito você tá, hein? Tá um gato, hein? Tá começando agora. Tá mesmo? Viva o Gustavo! Viva o Gustavo! Aceite de novo. Ele sobrou. Não foi ele, não. Aceite de novo. Vai, vai. Agora. Já sobra. Parabéns. Êêêê! Êêêê! Parabéns. Vai, sobra. De novo. De novo. Êêêê! Parabéns, Gustavo. Três aninhos. Viu? Agora ele vai ganhar os brinquedos do bolo. Olha. Nossa senhora. Nem tem mão pra isso tudo. Isso. Meu Deus. Faz um joia agora. Faz um joia. Ele quer mais? Ah, ele quer mais? Ele quer mais brinquedos. Gustavo, faz um joia. Fala, vovó, eu tô com as mãos. Meu Deus do céu. Para, sua joia. Para, outra, sua roupa de bolo. Meu Deus do céu. Tom, vai lá, chato. Tchau, tchau. Tá, né, Vavê, o presente que a vovó vai estar? Você quer abrir? Ah, vamos ver. Vamos ver o presente da vovó. Vovó ajuda. Vamos ver. Aqui. Ó, tá curioso ele. Não. Vinícius. Aí. É meu. Fala não, você não. Fala, é meu. Abriu. Agora. Vai. Vamos ver a surpresa. Que que é isso? Um ônibus. Um ônibus. Que que é isso? O bombeiro. Tem mais? Tem mais. Tem mais. Tem mais. Ô, polícia. Tem mais. Tem mais. Tem mais. Olha, uma reta com bicho. E agora? Tem mais? Que que é isso? Uma ambulância. Uiu. Uma ambulância. Que legal, Gustavo. Ó, ambulância. Uiu, 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 uiu. Uiu, uiu, uiu. Que monte. Olha, Gustavo. Ele anda sozinho, ó. Olha, ele anda sozinho. Uiu, 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 uiu. Que monte de uiu, uiu, uiu. Agora ele prende a vovó legal. Ele já tem o carro da polícia aqui. Saiu, Bruno. É, ele tem que colar. Ele fica saindo. Tá bom. Só não perde. Você gostou? Agora, vovó, quer um beijo. Dá um beijo na vovó, filho. Ei, vovó te deu um presente. Não sei. Isso. Vovô de helicóptero. Vai, vai, vai. Helicóptero. Vai, faz você. Faz você, Gustavo. Faz você. Faz, faz. Vai. Ih, 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 ih. Ó, ó, vovô fazendo, ó, ó. Uhul. Viu? Vovô entrou na briga. Tá querendo os brinquedos também. Gustavo, deixa ele brincar com ele. Você brinca com o volante. Você, esse é seu e o é dele. Sem briga. Cada um com um. Cada um com um. Vamos ver a próxima briga. Ah, não, Nico. Faça-me o favor, Nico. Pelo amor de Deus. Vai, você querendo tomar o brinquedo da mão do menino. Vai, vai, abre e fecha. Abre e fecha. Viu? Abre e fecha. Dá pra botar um doente aí dentro, Gustavo. Gustavo, dá pra botar um doente aí dentro. Esse aqui é ruim, meu amigo. Esse aqui é ruim. Uiu, 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 uiu. Viu, Gustavo? Uiu. Viu? Tá com vontade de brincar, Nico? Eu tô apartando a briga aqui. Apartando ou ajudando a briga? Apartando. Ajudando. Brigando junto. Catou lá também? Brigando junto. Calmou agora, Gustavo? Viu, tua coisa não boa. Calmou? Calmou? Tá feliz agora? Que bom. Esse. Que legal esse que você ganhou, pequeno. É seu? Esse é seu? Hum, a bolinha. Que legal, hein? Ué, vai botar a bola na frente da câmera da vovó? Faz legal. Você gostou? Você gostou? Gustavo? Gustavo, você gostou? Faz legal. A bola. Hum, a bola? Você gostou? Faz legal. Que monte de balinha, hein, pequeno? Hum, ó. Sim! Sim! Mais forte. Mais forte. Sim! Tá vendo? Faz mais forte. Forte! Força! Força! Ó, me levante! Chega! Chega! Então faz um legal. Não quer. Fala pra vovó, você gostou dos presentes? Gustavo? Gustavo? Hã? Gostou desse? De mais qual você gostou? De mais qual você gostou? Hã? Qual que você gostou mais? Não vai, a mamãe guardou. Esse você gostou também, que tem boi? Não! Hã? Os outros? E esses daqui, da Patrulha Carina? Esses você gostou? Gustavo? O guincho pra puxar a ambulância, Nico. Pegou o que no chão? A bala. E você deixou? Pega lá, Nico. E você deixou ele botar a bala na boca? Ele pegou e já botou na boca. Nem deu tempo pra falar nada. Aí arrancou a boca dele, o que que adianta? Ai, ai. Pronto. Achou o guincho, Gustavo? Gustavo, é esse que você queria? É? Ah, ele puxa a ambulância. Tá vendo, Bruno? Era esse que ele queria. Era esse mesmo que você queria, Gustavo? Então faz um joia. Agora tá tudo bem? Que bom.